Daqui a pouquinho, hein, desespero, desespero no ferribote. Daqui a pouquinho, dona Xizui Miyazuno, desespero no ferribote. Xizui disse que vai nadando pra Itaparica, mas que não pega esse ferribote. Ela me falou, Rafa, eu tenho pavor desse ferribote, Rafa. Eu não boto meus pés orientais nesse ferribote, nem me pagando. Guto queria fazer uma matéria na ilha e queria mandar a Xizui, né? Xizui falou, eu não vou, Guto. Eu não vou, eu vou de catraia, mas não vou no ferribote. Por que não presta? Por que não presta? Um diabo de um serviço que é caro e é mal prestado, gente. É caro e mal prestado. Você chega lá, o banheiro tá podre, cheio de tixi, de cocô lá. O pessoal do guichê, você tem oito guichês, só tem lá dois atendendo. A culpa não é nem do funcionário, coitado. É da empresa, uma desorganização do diabo. Aí você pega o ferro e muitas vezes o ferro fica à deriva, que a gente já noticiou aqui várias vezes. O motor quebra, dá pane, o inferno, entra água. Quer dizer, você passa por tudo isso pra ter que ir à ilha de Itaparica. Cadê essa ponte, meu Deus? Eu espero que com essa ponte, essa empresa vá pro... Raio que o parta. Eu espero que com essa ponte, essa empresa vá pro quinto dos infernos. Porque não presta um bom serviço, sacaneia o povo. Outro dia tava isso, ela na passada. Dois ferres fazendo travessia e uma fila do inferno lá fora. Gente, não é possível. A regra é simples. Tem que funcionar sob demanda. É muito simples. Quer que eu assuma? Me pague um salário de diretor aí. Que eu divido, eu fico uma parte aqui no Benilz e uma parte na Internacional. Eu resolvo isso. Agora, precisa de boa vontade e precisa de entender que o lucro de vocês tem que diminuir um pouquinho, né? Que eu já entendi a jogada. Quanto mais ferre tá rodando, mais vocês gastam, é natural. Gastam combustível, que eu não sei qual é o combustível. Gastam com operação, gastam com energia, gastam com funcionário. É por isso que vocês estão vendo uma fila do inferno lá fora e deixam dois rodando. Porque se você botar três, sua margem de lucro diminui. Se botar quatro, diminui mais ainda. O problema do empresário é que ele tem usura. Ele quer lucrar mais. Bota sob demanda. Tem dois ferres funcionando. Ok, tá dando conta, beleza. Viu que já formou uma fila lá? Bota o terceiro. Não deu conta? Bota o quarto. E assim sucessivamente. Mas não, empresário, ó. Olhudo. Olhudo. Não quer perder dinheiro. Não quer deixar o lucro diminuir, não. Quer o lucro grande. Quer lucrar em cima do sofrimento do povo. Vocês lucram em cima do sofrimento do povo. Internacional Travessias. É isso que vocês fazem. Prestam péssimo serviço. Péssimo serviço. Eu não uso. Eu não uso. Vai via estrada. Vai via lanchinha. Não usem também. Façam boicote a essa Internacional Travessia. Até que eles entendam que o povo baiano, que o turista, merece ser respeitado nessa terra. Não merece ser tratado feito animal, jogado por um lado e para o outro, com a fila debaixo de um sol quente aqui na Terminação Joaquim, não. A gente está de olho. E eu já disse aqui e vou repetir. Essa situação do Ferri Boat merece uma CPI. Não fizeram a CPI da Embasa? Foi da Embasa, não foi da Coelba? Me lembra aí, Bia. Dê um Google aí. Acho que foi da Coelba. Foi. A CPI. Coelba, não foi? Que até o deputado... CPI da Coelba. Deputado Tum. Coelba. Faz a CPI do Ferri. Já dei meu recado aqui aos deputados estaduais. Faz a CPI do Ferri. Porque tem uma empresa incompetente, uma empresa mal intencionada, uma empresa que só pensa em dinheiro e tem uma gerba que é inoperante. A gerba é uma agência do governo do estado que serve para fiscalizar o Ferri Boat e não fiscaliza, não multa, não faz nada. O Ferri Boat faz o que quer. Deita e rola na cara do baiano, deita e rola na cara do turista e deita e rola na cara do governo. É isso que a Internacional Travessias faz.